Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Vamos meditar a Palavra de Deus nesse dia 11 de setembro. Quero meditar Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Filho e filha, que palavra importante, que palavra forte, que palavra fundamental para a nossa vida. Eu gostaria de reler este texto, este texto, e ir meditando com você. Porque é uma preciosidade. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. E não existe árvore ruim que dê frutos bons. E aí Jesus começa a dizer, o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Se você é bom, se você é um homem bom, você vai tirar coisas boas do seu coração. Se você é um homem bom, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você vai tirar coisas boas desse seu coração. Por quê? Porque o teu coração está cheio de Deus. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então o homem bom tira coisas boas do seu coração, o homem mau tira coisas más do seu coração. O homem mau pensa coisas más, fala coisas más, escuta coisas más. Por quê? Porque dentro do seu coração está cheio de coisa ruim. Aqui está uma grande importância de a gente alimentar a nossa vida espiritual. Para que você fale coisas boas, para que você pense coisas boas, você precisa alimentar a sua vida com coisas boas. Então, por exemplo, a pessoa que só vê pornografia, ela só vê pornografia, ela fica vagueando no Instagram só para ver mulheres mal vestidas. Se você só vê pornografia, se você só vê sensualidade, é óbvio que você só vai pensar sensualidade. O teu coração está cheio de sensualidade, então agora tudo o que você pensar vai ser sensualidade, tudo o que você falar vai ser sensualidade, o que você vê vai ter tom de sensualidade. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio, o pensamento expressa o que o coração está cheio. Por isso, gente, a importância de alimentarmos-nos de Deus. Por isso eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que evitar assistir determinadas coisas. Eu tenho que evitar ouvir determinadas músicas. Eu tenho que evitar ver determinados programas. Por quê? Porque aquilo que eu me alimento é aquilo que eu vou expressar. Então, se eu me alimento de coisa ruim, eu vou expressar coisa ruim. Se eu me alimento de coisas boas, eu vou expressar coisas boas. Por exemplo, eu agora estou expressando coisas boas para você. Mas, para eu expressar coisas boas para você, eu precisei me alimentar. Precisa ser uma vida diária de Eucaristia, de adoração ao Santíssimo, de palavra de Deus, da busca da vivência dos mandamentos. Então, quando a gente se alimenta de Deus, a gente expressa coisas de Deus. Dá para entender, minha gente? O mundo tem produzido frutos maus. Porque só se alimenta de coisas más. Por que você me chama de Senhor e Senhor, mas não faz o que eu digo? Você chama Deus de Senhor, mas não faz o que Ele manda. Vou mostrar-te com o que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou o fundo, colocou alicerce sobre a rocha. Então, quando você ouve a palavra de Deus e coloca em prática, alimenta a sua alma com a palavra de Deus, você está construindo sua casa sobre a rocha. Vai vir a enchente, vai vir a torrente, vai vir a ventania, mas não vai derrubar a sua casa. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. Se você não escuta a palavra de Deus, se você não coloca em prática a palavra de Deus, você está construindo a sua casa sem alicerce. Ela vai cair. Ela vai cair. Irmão, irmã, a palavra de Deus hoje está nos chamando a uma seriedade de colocarmos a nossa vida sobre Jesus. De fundamentarmos a nossa vida espiritual sobre Jesus. De alimentarmos a nossa vida com Deus. Ou seja, o que eu estou assistindo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou bebendo? O que eu estou alimentando o meu coração? Jesus é o alicerce disso? Jesus é o alicerce disso? É uma pergunta que você tem que se fazer. Os programas que você assiste, Jesus é o alicerce disso? As músicas que você ouve, Jesus é o alicerce disso? Porque senão você vai expressar frutos maus. E não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não faz o que Ele manda. Dá para entender? Não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não faz o que Ele manda. Então a pessoa se diz católica, mas aí você vai olhar o Instagram dela, só tem sensualidade. Então você se diz algo, mas você não expressa coisas boas. Por que? Por que você não se alimenta de coisas boas? Por que você não faz o que Ele manda? E quando você não faz o que Ele manda, quando você se alimenta do que é ruim, você só sabe expressar coisas ruins. Você só sabe expressar aquilo que não presta. Porque o teu coração está faltando Deus, o teu coração está faltando fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.